Me permitam, inicialmente, fazer uma apresentação do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O IBPT é uma entidade que foi fundada em 1992, na cidade de Curitiba, onde é a nossa sede. Hoje, com escritório aqui em São Paulo, escritório em Londrina, também no Paraná, onde nós desenvolvemos as nossas atividades. Nosso primeiro estudo divulgado no Brasil todo foi em 1997, quando nós introduzimos o uso, em maior escala, da internet e aí nós pudemos nos conectar com o Brasil e com o mundo. Porque nós, como instituto lá em Curitiba, toda a relevância da minha cidade, do meu estado, mas a gente sabe que os grandes negócios no Brasil se dão em São Paulo. Se dão no Rio de Janeiro, se dão no Distrito Federal. Então, foi a maneira. De nós, foi o nosso primeiro estudo divulgado amplamente no Brasil sobre carga tributária brasileira. E aí, com esse estudo, a gente pôde ir evoluindo e hoje nós também nos sentimos como parte integrante de uma empresa de uma empresa de internet. Eu falava para o Dorian que, na verdade, a gente tem que pensar o segmento de internet não mais como segmento e não mais como serviço. Nós temos que pensar a internet como um produto que efetivamente o é, em toda a sua qualificação técnica, como também deixou de ser um segmento para ser um setor e agora há todo um trabalho a ser feito. A Abranet, sem dúvida alguma, está envidando todos os esforços para, primeiro, demonstrar a relevância desse segmento. E mostrar por que esse segmento já é um setor da economia brasileira. E permita, Eduardo, fazer aí uma rápida apresentação de um produto de tecnologia que nós temos, que é o IBPT Prospect, que é um aplicativo para celular, que agora mesmo, ele está na plataforma Android, então quem tem Android pode ir lá na loja do Google e baixar. Procura por IBPT Prospect, baixa, e é um aplicativo que tem todas as empresas brasileiras. Existe versão gratuita e versão paga, logicamente, mas vocês podem baixar imediatamente a versão gratuita, em que você vai ter o acesso a todas as empresas da cidade que você cadastrar. Então, se você estiver cadastrando em São Paulo, você terá todas as empresas, de maneira segmentada, isso. E coloquem ali no código promocional o termo Abranet, que vocês terão um upgrade de três meses, gratuito. Então, com esse código promocional, será liberado um upgrade, sai do módulo gratuito para o módulo Basic, em que vai poder ver todo o estado. E depois a gente vai, quem mais utilizar o aplicativo vai ganhar ainda o upgrade para o Advanced, podendo consultar três estados. E eu fico muito feliz, até comentava com o Carlos, porque nós lançamos esse aplicativo não faz um mês. E nós estamos nos comunicando. Comunicamos, disponibilizamos para a Abranet, para o Cinesp, para o Carlos. E eu diariamente olho os top 10 de quem mais acessa. E eu vejo que a empresa do Carlos, hoje, até ontem, estava na terceira colocação usando o aplicativo. Então, o aplicativo é bom, porque, dado a característica do Carlos, e eu tive o prazer de conhecer a empresa dele, ver toda a metodologia e os processos que ele utiliza, e ver que essa empresa está utilizando, é uma das que mais está utilizando o nosso aplicativo. Então, eu fico feliz e agradeço, Carlos. Talvez seja até mesmo pela tua simpatia, pela tua bondade em fazer isso. Mas, de qualquer forma, me deixa muito feliz. Bom. Então, inicialmente, o Cinesp nos procurou para fazer este estudo. E fizemos o estudo para o Cinesp, posteriormente para a Abranet. Então, o Cinesp, ele está, o estudo somente em São Paulo, que ele vai estar integrado nesse. São Paulo representa aproximadamente 43% de todo o movimento de faturamento e recolhimento de tributos do Brasil. Mas vamos falar aqui no Brasil como um todo. Nós temos uma plataforma para entender a metodologia dos nossos trabalhos. Primeiro, nós estamos fulcrados na lei de acesso à informação. Ou seja, o IBPT é a instituição que mais se utiliza da lei de acesso à informação, que é uma lei que permite a qualquer cidadão buscar junto aos órgãos públicos as informações que não têm o caráter sigiloso. E nós vemos, desde a promulgação dessa legislação, nós vemos. E hoje nós temos um batalhão de advogados, estagiários, pesquisadores que ficam buscando. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, vai ver que nós temos lá centenas de pedidos. Ministério da Fazenda, todos os ministérios, secretarias e tal. Então, a gente vai lá e busca todas as informações do portal de transparência. Traz para a nossa base de dados. E depois começa a abrir aquelas informações, se utilizando a lei de acesso à informação. Lógico, numa plataforma de tecnologia com capturas muito grandes. Então, aí que nós temos acesso a todas as informações de todas as empresas. Porque nós vamos na Receita Federal do Brasil, nós vamos nas agências reguladoras, nós vamos nas juntas comerciais, nos cartórios e buscamos essas informações de todo tipo. Inclusive, ficamos muito felizes porque, a partir das nossas solicitações, a Receita Federal disponibilizou um estudo, dados setoriais, 2008 até 2012. De tanto, talvez, ela falasse, mas o IBPT pede tanta informação, então já vou disponibilizar tudo. E hoje essa informação está pública lá no site da Receita Federal, que a gente parabeniza a Receita Federal por ter feito estudo, e já estamos cobrando que deveria ser atualizado. Então, a gente está numa briga, vamos atualizar. A gente não quer esses dados só para nós, IBPT, não para a sociedade. Mas a gente consegue, com esses bilhões de informações, fazer toda uma segmentação de dados econômicos, dados de arrecadação, em cima do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E a Abranet nos delimitou, dizendo quais seriam as empresas a pesquisar. Dos CNAE, eles estando nas divisões 61, 62 e 63, e dando serviços de comunicação multimídia, provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de voz sobre protocolo internet, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Isso foi o que a Abranet delimitou, e o próprio CINESP, como as empresas do segmento da internet. Muito bem. Aí nós tínhamos e temos uma série de contaminações. Porque quando a gente pega o CNAE 61, que é telecomunicações, e nós vamos tirar uma parte de telecomunicações, telecomunicações, para comunicações, e depois, naqueles três CNAEs, vem empresas aí que, por exemplo, estão. Então nós temos as empresas de telecomunicações que fazem uma parte desses serviços, têm suas receitas, que daí a gente tem que olhar nas filiais. E nós temos empresas que estão em outros CNAEs, que fazem esses serviços. Então tivemos que fazer, e foi feita uma depuração pelas duas entidades, tanto pela Abranet quanto pelo CINESP, no sentido que a gente não tivesse essa contaminação. Então buscamos faturamento e quantidade de empresas. Muito bem. Então nós dividimos as empresas do CNAE 61, da divisão 61, somente os três CNAE que nos interessam, dos 62 e dos 63, o que nos interessava para a pesquisa. Dividimos em atividades de comunicação, os três primeiros CNAEs, e os outros de tecnologia da informação. Muito bem. O que nós vemos? Que as atividades de comunicação que estão na divisão 61, daqueles três CNAEs, respondem por 17,3% do faturamento, e as outras que estão em tecnologia da informação pelo restante, para 82,7%. E a gente vê que o crescimento de 2012 a 2014 no faturamento foi de 50,1%. Ou seja, nós não vamos encontrar na economia brasileira nenhum segmento que tenha crescido em faturamento em 2013, 2014. A gente usa 2012 como a comparação. Então em dois anos o crescimento de 50% em faturamento, o que é algo já espetacular. Ou seja, nós tivemos em 2014 as empresas do segmento da internet faturando 144,7 bilhões de reais. E na quinta-feira a gente teve uma reunião com o José Roberto, com o Eduardo Parágio, e a sensação deles é que esse faturamento não era tão grande. Nossa, mas não é tão significativo. E as pessoas falam, não, é significativo. Eu vou mostrar para vocês que é muito significativo. Porque eu acabei de concluir um estudo, por exemplo, de todo o mercado de medicamentos do Brasil, todo o mercado que eu peguei em indústria, comércio atacadista, comércio varejista, as relações com hospitais, clínicas, planos de saúde e tal, e que o faturamento do... E aí que é o fato de não lembrar todos os números, só os grandes números, então, se não tiver o socorro, eu vou ter que falar de cabeça. Mas, eu posso dizer o seguinte, a gente não encontra crescimento de nenhum segmento, e nem setor da economia brasileira, com, em dois anos, aumento do faturamento tão grande, e só para vocês terem uma ideia, eu estou conseguindo ver aqui, vão esperar ali, mas, o faturamento das empresas do segmento de internet corresponde a 1,74% do faturamento de todas as empresas brasileiras. somente as empresas do segmento de internet têm participação de 1,74%. Ou seja, é um crescimento, é uma expressão, em 2004, maior, eu vou descer aqui para conseguir ler, até que venha. Extração de metais metálicos. teve um faturamento de 101 bilhões, ou seja, 40 bilhões a menos do que o segmento da internet. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 97 bilhões, 50 bilhões a menos. Alimentação, a somatória de todos os restaurantes, bares e lanchonetes, 93 bilhões. Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 85 bilhões. Fabricação de bebidas, 85 bilhões. Educação, 85 bilhões. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel, 73 bilhões. Confecção de vestuário e acessórios, 65 bilhões. Atividades imobiliárias, não é a construção, mas as atividades relacionadas com a venda, compra, locação de imóveis, 60 bilhões. Fabricação de produtos têxteis, 58 bilhões. Agricultura e pecuária, 53 bilhões. Um terço do faturamento das empresas do segmento de internet. Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Está aqui medicamentos e mais os insumos para medicamentos. Pouco menos de 50 bilhões. Captação, tratamento e distribuição de gás, 41 bilhões. Fabricação de imóveis, 38 bilhões. Transporte aéreo, 36 bilhões. Atividades de rádio e televisão, 30 bilhões. Fabricação de produtos do fumo, 19 bilhões. Produção florestal, 9,46 bilhões. Pesca e aquicultura, 1,07 bilhões. Ou seja, hoje, as empresas do segmento internet ocupam de 100 setores pelo KINAI, quando a gente fala setores lá na divisão dos KINAIs, que vai de 01 a 99, ocupa a 21ª colocação. E lá nas conclusões, eu vou apresentar, há 10 anos atrás, em 2005, quanto que representavam. Por faixa, o faturamento desses KINAIs, por faixa. faturamento anual das empresas até 3,6 milhões, ou seja, aquelas empresas que podem se enquadrar no simples, 15,3%, de 3,6 a 10 milhões, 6,3%, de 10 a 48 milhões, 11,1%, e, acima de 48 milhões, as empresas que têm faturamento acima de 48 milhões, somam 63,8%. Quantidade de empresas, estabelecimentos. Ocorre que, quando a gente faz esse quantitativo, a gente considera estabelecimento, porque a gente considera a matriz e as filiais também. Então, se uma empresa do segmento da internet tem 100 filiais, nós vamos considerar 100 estabelecimentos. que é o mesmo critério da RAIS, quando você vai ver empregos, não se considera por empresa, mas sim por estabelecimento. Então, nós vamos ver que, em quantidade de empresas, 8,5% está no CNAE 61 e 91,5% em tecnologia da informação, que nos CNAE 62 e 63. O crescimento no número de estabelecimentos de 2012 a 2014 foi de 27,56%. E a participação das empresas de internet no total de empresas Brasil é de 0,83%. Então, veja, quantitativamente 0,83% em faturamento 1,74%. Ou seja, o faturamento per capita é maior do que o restante da economia brasileira, mais do que o dobro da média brasileira. Quantidade de empresas por faixa de faturamento, 2,07 ou 2.892 empresas faturam acima de 48 milhões anuais, 14,79 até 48 milhões de reais e 74,3% da quantidade de empresas faturam até 3,6 milhões de reais. Empregabilidade. O crescimento acumulado do número de empregados foi de 17,5% no período 2012 a 2014. Isso aqui a gente fez justamente para ver os reflexos da desoneração da folha de pagamentos. Quando houve a transição dos 20% sobre a folha para o 1 e 2% e que agora infelizmente está para mudar, está tendo um agravamento aí. As atividades ligadas à tecnologia da informação, ou seja, dos quinais 61 e 62 somam 275.845 empregos ou 74,4% do total. E as atividades ligadas à comunicação 94.668 empregos ou 25% do total. Foram criados 57.780 novos postos de trabalho nesse período e em média 19.260 empregos. Ou seja, é uma atividade que vem contratando e nós vamos ver esse ano com uma queda abrupta. Já em 2004 nós já tivemos vários setores, vários segmentos. Uma queda nós vemos que no segmento da internet continua havendo um crescimento no número de empresas. Massa salarial, crescimento acumulado do valor gasto com empregados foi de 45.8%. as atividades ligadas à tecnologia da informação 22,3% dessa massa salarial as atividades ligadas à comunicação 11,6% ou 77%. Então nós vamos ver que a maior massa salarial está em comunicações ao contrário do quantitativo de empregados. e o salário médio anual desses quinais é de 40.300 reais anuais. A arrecadação federal, o total da arrecadação federal nos anos, então, o total Brasil teve um crescimento de 4,36%, 10,6% e 6,12% para o período de 2014-13, 13,12-11. A média anualizada da série histórica foi de 10,36%. O crescimento médio do PIB nominal do mesmo período foi de 8,07%. E a arrecadação das empresas dos quinais pesquisados, total arrecadado pelo setor de comunicações foi 1,92 bilhão ou 10,1% e as atividades ligadas à tecnologia da informação 17,07%. Hoje, o segmento de internet ocupa a 14ª colocação no ranking de recolhimento de tributos federais. e lá nas conclusões nós vamos ver o salto que se deu entre 2005 e 2014. Ou seja, hoje o governo federal tem que olhar para as empresas do segmento da internet com um olhar de muita importância, seja pelo recolhimento, os 18,97 bilhões de recolhimento federal sem fundo de garantia. Aqui a gente não computou o fundo de garantia. 18,97 ou seja, se a gente computar o fundo de garantia vai para 20 bilhões de recolhimento ocupando a 14ª colocação. Ou seja, o governo federal ele tem que passar a olhar o segmento da internet como um grande contribuinte e buscar mecanismos entender os pleitos do segmento e reconhecer a importância porque eu se eu pego se eu sou governo federal eu tenho 100 setores para olhar o que está ocupando a 14ª colocação eu passo porque é um grande cliente meu ele me proporciona uma grande arrecadação e se nós formos ver a arrecadação per capita se eu pegar a divisão isso não está aqui na apresentação porque eu pensei de madrugada nisso e fui levantei e fui fazer esse cálculo mas ainda eu tenho um índice melhor se eu pegar a arrecadação e dividir pelo número de empresas e comparar quando eu pego per capita cai para a nona colocação ou seja a arrecadação do segmento da internet dividindo a arrecadação pelo número de empresas cai para a nona colocação ou seja o que evidencia uma maior importância ainda considerações finais a receita das empresas do segmento de internet totalizou faturamento 96,4 bilhões em 2012 pulou para 113 em 2013 e 144 em 2014 o faturamento total das empresas brasileiras em 2014 totalizou 8,3 trilhões de reais ou seja segmento de internet responde por 1,74% do faturamento de todas as empresas brasileiras na quantidade de empresas no faturamento na quantidade de empregos na massa salarial e toda a movimentação da economia e quando se a gente fosse isso aí e aí é um um cálculo uma projeção minha eu arrisco a dizer que daqui a cinco anos o segmento de internet que na minha visão já será já terá sido reconhecido como um setor da economia brasileira ocupará a quinta colocação em faturamento e a quinta em recolhimento de tributos e daqui a cinco anos e arrisco a dizer pegando todos os cem setores da economia e olhando as curvas de crescimento e de decréscimo ser mantido o crescimento apresentado nos últimos dez anos nos próximos dez anos o setor de internet será o setor de maior faturamento e de maior recolhimento de tributos da economia brasileira vide o que ocorre hoje em países como Estados Unidos em que o setor de internet já está em colocações próximo a sétima colocação em faturamento e recolhimento de tributos veja o que ocorre na Ásia especialmente na Coreia do Sul em que o setor da internet já responde pela quarta colocação hoje em faturamento da economia sul-coreana então isso e pegando as características da economia brasileira em que tem uma dificuldade enorme no setor industrial ou seja nós temos uma perda constante da importância do setor industrial na economia brasileira nós vemos com toda a importância que a agropecuária tem na economia brasileira mas a participação da agropecuária no faturamento que é um terço hoje das empresas de internet se nós vermos que quais são os setores que estão que tem maior faturamento e também maior recolhimento de tributos que estão acima das empresas de internet nós vamos ver combustíveis nós vamos ver eletricidade nós vamos ver telecomunicações nós vamos ver saúde basicamente esses setores que tem também veículos que tem uma importância muito grande construção civil mas se nós pegarmos o crescimento ou o decréscimo dos últimos anos experimentados nesses outros setores e a gente ver o crescimento que teve no segmento de internet eu arrisco a dizer que em cinco anos o setor de internet representará a quinta colocação em faturamento e recolhimento de tributos e daqui dez anos será o maior setor da economia brasileira